Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a tag da Disney, mas antes de começar esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e bora pro vídeo. Bom gente, eu vi essa tag no canal da Coral Pinheiro faz alguns anos já e como essa semana eu e as meninas do Método Secrets gravamos um challenge das princesas, eu já tava empolgada com a Disney e aí eu falei, eu vou responder, eu não podia deixar de responder essa tag porque quem me conhece sabe que eu sou a louca da Disney, então não tinha como deixar de responder. Então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e confere o challenge das princesas que tá muito legal. Bom, eu tô aqui com as perguntas na mão, a primeira pergunta é, qual o seu filme favorito da Disney? Bom, eu tenho alguns favoritos da Disney, então eu vou falar três, tá? Porque eu não sei se eu consigo decidir entre eles. O primeiro é o Rei Leão, como vocês podem perceber, né? Inclusive eu tenho um Simba, olha! Ó, meu corducho. O segundo é o Hércules e o terceiro é a Bela e a Fera. Não necessariamente nessa ordem, tá? Porque eu não sei realmente qual é o meu favorito, mas tá entre esses três aí. A segunda pergunta é, qual o seu herói ou protagonista preferido? Bom, meu herói preferido é o Hércules, sem dúvida nenhuma. A terceira pergunta é, qual o seu vilão preferido? Bom, eu acho que é o Hades, porque ao mesmo tempo que ele é um vilão, ele tem as partes engraçadas no filme, né? É, eu acho que ele é um vilão meio, meia tigela, talvez. Qual é? A quarta pergunta é, qual a cena de filme que você viveria? Com certeza é a cena do tapete do Aladdin, que eles cantam o mundo ideal. Eu amo aquela cena, sério. A quinta pergunta é, qual é a sua música preferida da Disney? A minha música preferida da Disney é O Mundo Ideal. Eu amo aquela música desde pequena, eu sempre amei, sério. Pergunta número 6. Que tipo de filme você prefere, animação 2D ou 3D? Eu prefiro as animações em 2D, com certeza. Sempre que sai um desenho novo da Disney em 3D, eu fico com meio que o pé atrás, assim. Eu não sei explicar o porquê, mas depois que eu assisto eu gosto, mas é normal. Toda vez é assim. Número 7. Qual foi o primeiro filme da Disney que você assistiu? Essa é uma pergunta que eu não tenho a mínima ideia, de verdade. Porque os meus pais sempre colocavam os filmes da Disney pra eu assistir. Então eu assisti desde muito, muito pequeno. Então eu não tenho certeza qual foi. Mas deve ter sido. Ou o Rei Leão, ou... Não sei, o Aladdin. Não sei, algum desses. Mas eu não tenho certeza, porque foi desde pequena mesmo, realmente. A minha frase favorita da Disney é essa daqui. No momento em que você duvida da sua habilidade de voar, você cessa para sempre sua chance de poder fazer isso. Essa frase é do Peter Pan. Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente... Se a gente duvidar do que a gente pode fazer, com certeza você diminui a chance de conseguir fazer isso, né? Número 9. Algum filme da Disney já assustou você quando era criança? Bom, assustar assim de não dormir? Acho que não. Não que eu me lembre. Mas eu tinha um medinho daquela parte final do Hércules, onde ele mergulha no poço lá que tem os espíritos. Eu tinha um medinho daquilo. Eu não gostava de olhar, não. Número 10. Qual é o seu vestido de princesa favorito? Bom, eu acho que o meu favorito é o da Bella. Eu acho que ela é minha princesa favorita também, então eu acho que ajuda um pouco, né? A gostar mais do vestido dela. Bom, então é isso, gente. Adorei responder as perguntas, porque eu realmente amo a Disney. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário aí qual que é o seu filme preferido da Disney. E até a próxima. Tchau!